E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou trazer um jeito de você treinar gelo rápido, que algumas pessoas conhecem, outras não E vou dar uma dica muito valiosa, porque eu não sabia disso, eu acredito que algumas pessoas também não sabem E algumas sabem, outras não sabem, vocês podem ver que eu não tenho tanta prática aí E vou mostrar pra vocês aonde eu tô treinando pra melhorar, beleza? Vamos pro vídeo Fim de Cristo, já chega deixando um like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra não perder mais nada, beleza? E aí galerinha, é o seguinte, você pra treinar, você não tem que entrar, esperar alguém criar uma sala Você vem aqui, está personalizado e procura aqui, x1 dos crias ou se não bate panela Fica tentando entrar aqui nas salas aqui, fica tentando entrar, vê aqui onde tem vaga E vai entrando, e se liga, porque se você entrar em uma sala e tem que olhar lá sem a munição infinita Tá? Não, velho Porque se não fica sem munição infinita, entendeu? Tá meio bugado de hoje, você pode ver que essa aí tá assim, então eu vou sair dessa sala E essa não serve, vou procurar outra sala aqui, rapidinho aqui E quando a sala já tiver tudo cadeadozinho ali do lado, tá vendo ali? Você vai ver, vou apertar aí, vai pedir senha, você vai ver aí, vai pedir senha de novo Você vai e atualiza ali, apertando atualizar e vai descendo rápido Pra não encher rápido essas salas de x1 no instante em enche Vocês podem ver que eu consegui entrar nessa daí E pronto, começou a partida, pronto Galera, a primeira coisa que você tem que fazer, pra treinar né Você vai pegar o gelinho e vai pra uma área isolada que ninguém venha atrapalhar E de preferência pega uma P40 e uma 12 Vocês vão ver aí que já tô treinando aí Eu tô muito lento, tô tendo que melhorar esse rudimeu, aumentar o gelo ali Vocês podem ver que tô dando uma pinada ainda Eu tenho uma certa dificuldade que eu tô apertando o gelo Antes de cair no chão, velho E às vezes não tá pegando Então essa questão de dar um pulinho E dar o gelo Tá me atrapalhando bastante, velho Quando eu tô parado no chão, beleza Eu consigo dar um pouco mais rápido Mas ainda mesmo assim, tô muito lento Então, eu tô que tenho que treinar bastante, velho Tenho que treinar bastante ainda Eu vou trazer um vídeo aí Melhorando essa situação aí de gelo rápido Aí eu já tô mostrando aí um pouco mais rápido Já vai o cara, a pessoa já vai se familiarizando já Aí já de P40 Mostrar pra vocês aí que já tá um pouquinho mais rápido E a gente vai treinando Tem que treinar, velho Não tem o que fazer, não Tô sem tempo, cara Por causa do trabalho, família, igreja Mas eu vou dar um jeitinho de treinar Galera, a dica é o seguinte Você vai subir e descer, certo? Então você tem que subir a mira e desce E bota o gelo Então quando você subir Você já bota lá o gelo lá em cima E quando você sobe Aperta o gelo E desce E coloca o gelo Sem tirar o dedo do botão de atirar Depois você aperta de novo, certo? Então você sobe, bota lá em cima e desce E aperta, beleza? Não precisa tirar o dedo do botão de atirar Só sobe, aperta gelo Desce, solta e aperta Entendeu? Que aí só vai dar No caso Um, dois, três toques Se você tirar e botar pra baixo de novo Bota pra cima Depois bota pra baixo Não Você vai, sobe e desce, tá ligado? Vai, sobe e desce E coloca o gelo Não desgruda o dedo da tela Vocês viram aí? Você só desgruda o dedo da tela Quando botar pra baixo Você sobe, bota pra baixo Descura o dedo da tela E aperta de novo Esse é o segredo Que eu não sabia, cara E aí você começa a treinar assim, ó Você bota um gelo Aí vai ali Por exemplo A peraiga, acho que é um gelo ali Você vai pular lateralmente Dá um tiro e coloca Aí você vai lá no outro gelo Como se o cara estivesse com a panela na mão Com a panela na mão Bota a arma na mão Pula Bota o gelo Ou dá um tiro Bota o gelo E assim você vai treinando Vai lá no outro gelo Pula Bota a arma na mão Pula Bota o gelo Aí eu dei uma apinada Demorei um pouquinho Porque eu apertei o gelo Antes de cair no chão E lembrando o gelo Só seleciona o gelo Quando você tá no chão, velho Tá vendo aí? Eu tô apertando o gelo Antes de eu cair no chão Por isso que Não tá funcionando Eu tô com essa mania De apertar antes Então eu tenho que Tem mais essa mobilidade Essa consciência, tá ligado? Vocês podem ver Aí é um Que eu tô tentando Olha agora aí Não foi Porque eu apertei de novo Então é prática, velho Tem que treinar Um cara começou a me chamar aqui Veio aqui, velho Me chamar pra treinar Pra X1 Eu tava com o fone invertido, velho Tava olhando pro outro lado Aí depois eu percebi Que o cara tava ali Foi desfiz o fone E o cara foi Foi X1 com ele Vocês vão ver aqui O que vai dar O cara que não tá treinado Nisso aí Vai ter que treinar X1, velho Porque X1 é diferente De ranqueada De camp Você precisa ter Muita mobilidade E a minha movimentação Pra mim É o meu maior defeito Tá entendendo? A minha movimentação É horrível Eu tenho que melhorar bastante Eu vou tá comprando Um celular melhorzinho Pra poder também Ajudar na movimentação Que Acredito que vai melhorar bastante O cara já me deu Uma rajadazinha aí E o cara me deu Um rolé insano, velho Repare só O que ele vai fazer Ele fez que Vinha pro lado Foi pelo outro E subiu um capão De M1014 Que ficou insano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa o like aí Tamo junto é nóis Valeu Fui Fui Tchau